Bom dia prefeito Marcelo Minhano, hoje o Tevós está aqui no seu gabinete para dar uma esclarecida nessa ação do Ministério Público. Minhano, como você recebeu essa intimação, essa notificação do Ministério Público? Bom dia Tevós, Adriano, Josué. Olha Josué, eu recebi com muita surpresa uma ação que a gente não esperava de modo algum uma vez que existe aí uma ação de justiça muito grande. Primeiro, porque se trata de uma licitação e as licitações, eu nunca participei de nenhuma, eu nunca entrei na sala que tivesse licitação, nunca. Desde os três anos e meio que eu estou aqui, nunca participei, nunca entrei em sala de licitação. Foi uma licitação da iluminação de Natal de 2014, né? Então, eu nem sei quem eram as empresas. Nunca liguei nem para conversar de forma oficial, de forma para averiguar alguma coisa, não tenho contato com esse tipo de gente. Todas as licitações que acontecem é na sala com a comissão da licitação. E fiquei muito surpreso, surpreso, muito chateado pelo seguinte, acho que eu não mereço isso pela minha conduta que eu tenho tido na minha vida pública, não nesses três anos e meio, mas esses dezesseis anos, quatro anos de vereador, oito de vice, mais quatro agora de prefeito. Eu acho que é de direito do Ministério Público que investigar e tem que investigar mesmo. Hoje o Brasil vive numa corrupção, desvio de dinheiro, muita coisa errada, onde mexe tem tudo errado. Então, é um direito que o Ministério Público tem, tem que exercê-lo. Agora, investigar, indisponibilizando bens, isso eu acho que não cabe, não caberia aí. Por quê? Porque pegou seis funcionários públicos, cinco de carreira, que são pessoas que fazem um trabalho maravilhoso aqui, nunca teve problema nenhum. Pessoas de família, da sociedade de São Jorge da Barra, né? O Adnan, Andresa, o Badoco, o Stamilo, a Roberta e a Edna são pessoas acima de qualquer suspeita. Pode até, alguma vez, alguma administração, acontecer um erro administrativo, mas um erro por má fé e probidade administrativa, eu coloco minha mão no fogo por eles. E por mim também, que eu jamais fiz nada de errado nisso. Então, a pena que o Ministério Público faz, cita três coisas. Primeiro, cita que não está convencido de que houve execução do serviço. São Joaquim da Barra inteiro sabe que houve em 2014. Foi o Natal mais bonito que São Joaquim da Barra teve. O Natal luz, contratado a empresa, fez toda a execução, a avenida com as paineiras iluminadas, a praça, o padre tomou conta da praça, o padre lá ali. Então, existe muita gente aí que poderia ter dado esse testemunho de que foi executado. É, eu acho que essa chegada foi importante. Você vê o número de pessoas, o número de crianças aguardando o Papai Noel chegar. Eu acho que é coroada de êxito essa chegada do Papai Noel. Graças a Deus, nós estamos atingindo os objetivos. Essa chegada do Papai Noel é uma tremenda de uma festa. Parabéns ao coral que tem cantado, tem tocado umas músicas, cantado muito bonito. Parabéns a todos. Relão, isso também, essa chegada do Papai Noel, está hoje aqui chegando, né, nesta noite. Mas ao longo dos dias, também das noites, o Papai Noel vai estar atendendo as crianças também. Isso ajuda também no comércio, porque os pais também descem, trazendo as crianças e acabam visitando as lojas. Qual que é a visão da associação também? Sem dúvida, o intuito é esse, né. Todas as noites o Papai Noel vai estar recebendo as crianças, recebendo os pedidos das crianças. E é lógico, tudo isso vai contribuir muito para o nosso comércio aqui, para que a gente tenha sucesso nas vendas. E o Papai Noel vai ficar aí todos os dias. Qual o convite que fica para os pais, para as crianças que queiram tirar foto com o Papai Noel, fazer os seus pedidos também? Eu espero que os pais venham todos os dias, sempre que possível tragam seus filhos aqui, para que eles possam tirar uma fotografia com o Papai Noel, fazer os seus pedidos. Mas hoje vai estar um pouco tumultuado, que é a noite de chegada do Papai Noel, mas tenho certeza que para as próximas noites, o Papai Noel estará aí à disposição de toda a criançada. Pois é, uma grande festa, né. Uma grande festa não só para a molecada, mas para a família joaquinense. Que pode estar aqui na Praça 7, essa praça muito enfeitada, muito linda, toda iluminada, recebendo o Papai Noel, assistindo ao show do nosso coral. Uma grande festa, estão todos de parabéns. Rodrigo, essa questão da iluminação, dos enfeites, também que foram colocados na praça esse ano, com relação ao passado, parece que um pouco melhor ainda, melhor enfeitado também. O que você achou da decoração? Eu achei muito lindo, né. Eu achei que a praça está linda, iluminada. De fato, você tem razão. Está melhor ainda do que o ano passado, né. A casinha do Papai Noel, a praça com luzes coloridas, vermelhas, brancas, o coreto, o presépio ao lado da igreja. Acho que está lindo, o clima de Natal está feito, e agora é só curtir até o dia 24, para o dia 25, para a gente receber o Papai Noel em nossa casa. Agora, Rodrigo, a quantidade de crianças que estavam aqui esperando ansiosamente a chegada do Papai Noel, te surpreendeu também? Olha, eu trouxe meus quatro filhos aqui, eles estavam doidos para ver o Papai Noel. Eu acho que foi igual com todas as crianças. E a festa é para as crianças. A magia do Natal, muito especialmente, toca as crianças. Quem não se lembra de uma história ou outra de infância, envolvendo o Natal, o Papai Noel. É uma festa da família, é uma festa com princípios cristãos. Então, as crianças, de fato, são aquelas que mais aproveitam esse clima natalino. E continua aí o Papai Noel até o dia 24, né. Qual que é o convite também que fica? Pois é, que todos venham para São Joaquim, venham para a nossa Praça 7, venham para o nosso comércio, venham se divertir aqui. São Joaquim está de braços abertos para receber todas as cidades da região, mas, sobretudo, proporcionar uma véspera de Natal muito linda com esse clima de fraternidade, solidariedade, que as famílias de São Joaquim têm isso muito presente. Então, vamos curtir esse clima natalino, que é muito especial para São Joaquim e para todos nós. Segundo, que está acima de preço de mercado. Também acho uma injustiça muito grande quando se compara preço de mercado com Orlândia e Tuverava, que não contratou Natal Luso, não contratou empresa. Eles compraram lâmpada, fio, enfeitaram a cidade. E isso eu fiz em 2015. Nós não estávamos com capacidade para fazer um Natal melhor como foi feito em 2014. 2015 nós também fizemos por conta, igual a Tuverava e Orlândia. Compramos fios e sabe quanto ficou? 10.500 reais. Então, aí sim, economiza. Só que não é aquele Natal que nós proporcionamos. Então, é injusto quando você compara as cidades e ver o projeto que foi feito de iluminação pública. Mas, Deus é muito justo, né? O que nós ficamos sabendo agora é que teve cidade aqui perto, com a metade da população de São Joaquim da Barra, que contratou a mesma empresa que fez aqui em 2014, contratou em 2013, por 142 mil reais. Só para o jornal Rosentais, qual é a cidade, prefeito? Pitangueiras. A informação que nós temos é Pitangueiras. Então, por 142 mil reais. Então, talvez São Joaquim esteja fora do preço de mercado mesmo, mas abaixo, acima não. Terceiro item que é citado é que era parente, um parente do outro, né? É uma empresa parente da outra, parece que é casado um com o outro, não sei. São duas empresas que estão na internet, que faz esse tipo de trabalho. Não é verdade quando fala que não faz, faz esse tipo de trabalho. Tem comprovado todo o currículo das empresas. Além disso, nós fizemos uma coisa que nem é obrigada a fazer. A comissão, além de fazer um convite para a licitação, ela colocou no site da prefeitura, porque qualquer empresa que vinha no site pode vir no dia cadastrar e participar. Foi o que aconteceu com uma empresa de Orlândia, que ficou sabendo através do site, se cadastrou para participar, veio no dia, participou, perdeu a licitação por 2 mil reais. A diferença, segundo a comissão de licitação. Então, isso mostra a lisura, a transparência de tudo isso. Então, a gente fica muito triste quando se toma uma atitude dessa de indisponibilidade de bens. Lógico que investigar, pode investigar. O sítio de prefeito tem 12, 15 ações civil públicas sendo investigadas. A minha primeira. Acho que, se tivesse tido mais uma exploração maior do tema, ouvido algumas pessoas, algumas autoridades de São Joaquim da Barra, talvez não teria chego nesse ponto. Mas vamos fazer a nossa defesa. Acredito na justiça, tenho certeza absoluta, porque não tem nada errado. E quando não tem nada errado, quem não deve, não teme. É o que eu disse, né? Já vou disponibilizar o meu segredo bancário, fiscal e telefônico, que é o mais importante também, para ver que nunca tive contato com esse pessoal, nem sei quem que é. É igual falar de uma licitação de equipamentos para outro, quem participou, se tinha 4 firmas, uma era parente da outra. É igual falar de uma licitação do palco da Festa da Soja, iluminação, se tinha 3, 4 empresas, uma era parente da outra. Isso nem chega no prefeito, o prefeito nem fica sabendo disso. Nós temos uma comissão de licitação que faz esse tipo de coisa sem problema. E acredito neles, nos 6 funcionários, tenho certeza que são inocentes. Acho que houve ali um equívoco que vai ser esclarecido, só isso. Prefeito Mian, o Tevola, o Jornal Roda, acompanha essa administração. Em outras denúncias que teve, como você chegou a admitir alguns funcionários, e eles, pelo que eu venho, na sua certeza, na sua segurança, é que não existe isso. Não existe como ser apurado, funcionário, o senhor acha que está tudo certo. Qual é a providência que o senhor está tomando juridicamente a respeito disso? As providências é que nós estamos examinando tudo e não existe nada que comprove nada que alguém levou vantagem nisso. Agora, eu acho que cabe agora à justiça exigir de todos que estão envolvidos, que são 7 pessoas, quebrar o sigilo bancário, fiscal, telefone, não precisa nem quebrar que eu vou entregar, mas é para comprovar que essas pessoas são inocentes, sabe? Para comprovar que ninguém levou vantagem, para comprovar que não houve prejuízo ao erário público uma vez que nós temos uma cidade aqui perto que fez o mesmo trabalho, por mais que o dobro do preço. Então, essas coisas vêm para fazer justiça. Eu acho que isso aí tem que deixar claro para ver que não teve nada disso. Se houve algum equívoco, houve algum equívoco administrativo, não equívoco de alguém levar vantagem, equívoco de má-fé. Isso eu tenho certeza absoluta que não teve, porque eu conheço todos os 6 servidores que estão aqui. Quando em outras denúncias a gente apurava, a gente apurava gente que pôs dinheiro no bolso. Isso é grave, gente que pegou dinheiro e pôs dinheiro no bolso. Por isso que eu mandei para a Polícia Civil, mandei para o Ministério Público, porque estava claro lá, a pessoa desviou, a pessoa se pagou. E não é o caso. Não, não é nem o caso disso. Procura ver, pegar o objeto que foi feito aqui e ver se está acima de valor de mercado. Segundo, como é que ia fazer isso se apareceu de última hora uma empresa de Orlanda? E de onde que saiu essa empresa? Foi da boa fé da comissão de licitação que publicou na internet que ia haver uma carta convite. E que não era necessário. Não era necessário. Isso é uma orientação do Tribunal de Contas, mas não exigência. E é o que nós fazemos pela primeira vez na minha administração. A gente publica na internet todos os convites. A gente convida, eles convidam as filhas de empresa e publica. Se no dia qualquer empresa do ramo quiser vir aqui de manhã cadastrar e participar, cadastra, acabou. E graças a Deus, se ficar só as duas, tudo bem, mas nenhuma de Orlanda perdeu a licitação por R$ 2 mil. Bom, estou mudando agora completamente. Por ser um ano político e veto das eleições, a eleição começa agora, bem de alguns dias. Você acha que existe uma maldade política nisso? Olha, denúncia sim, porque é a 38ª denúncia que é feita contra a minha administração. Pela mesma pessoa? Pela mesma pessoa. Ela ou ele ou a mulher dele. É a 38ª, então isso aí não é uma denúncia assim, olha, isso aqui está errado, isso aqui está errado, não. Pega lá e vai batendo, olha, isso aqui, isso, isso, 38 denúncias e todas as outras foram arquivadas. Então, isso é uma devassa que faz na administração e pode continuar fazendo, porque de mim não vai achar nada errado. E desse pessoal da comissão de citação também não, porque eles já estiveram aqui conversando, não tem nada. Não teve má fé de ninguém. A sua assessoria jurídica da prefeitura já entrou para um aliminar para tentar derrubar esse mandato? A assessoria jurídica não, nós já estamos com o advogado, já para derrubar, aliminar, para disponibilizar os bens, mostrando que os bens é de sobrevivência das pessoas. O pessoal aí tem um são amersos, são da cidade, são de família, eles precisam do dinheiro, do salário para sobreviver. Ninguém aqui tem dinheiro sobrando. Você viu? Na hora de indisponibilizar os meus bens, foi até bom para o Ministério Público ver quais são os meus bens. Os meus bens que eu tenho aplicado é uma poupança de 524 reais. 524 reais pela poupança automática, 70 reais todo mês saca na minha conta corrente. Quando eu estou apertado, eu vou lá e saco o dinheiro. Hoje tem 500, estava com 524 reais. Estava com 11 mil na minha conta corrente, que eu ia pagar a faculdade do meu filho, que é a faculdade de estudo da medicina, é 6 mil reais a faculdade, mais a despesa dele lá. Estou sem esse dinheiro. Não tem outra aplicação. 23 anos de médico, de médico bem sucedido em São Marquindabarra. 16 anos de vida pública de vereador, 8 anos de vice-prefeito, mais 4 de prefeito. Que bem que eu tenho. Qual que é meu patrimônio? 11 mil na conta corrente, 524 reais na poupança, uma casa e o meu carro 2011. Tem a santa paciência. Eu acho que tinha que ter mais uma consideração. O que é que investigar é investigar. É pertinente, é pertinente. No mundo de hoje, precisa investigar mesmo todo mundo. Agora, indisponibilizar os bens, eu acredito que foi uma injustiça muito grande. Falando em maldade política, o jornal Alvoss tem pesquisa em mão, várias pessoas têm pesquisa, os seus concorrentes têm pesquisa. Você acha que depois que eles pegaram essa pesquisa na mão, que eles ficaram mais afoitos em querer te denegrir, tua imagem? Com certeza. Você vê hoje que são todos contra nós. Todos contra essa administração. Mas o que eu falo é eu e os assessoria aqui e os partidos fôs ligados. Todos, todos. É o que sobrou do PT, é o que sobrou do PMDB, é o que vem de fora, do outro. O livro dessa pesquisa, então, da última pesquisa, o senhor deve ter na mão também, como eu tenho, é o que está levando os seus adversários, essa fúria política para cima da tua pessoa. Infelizmente, essa corrida eleitoral selvagem não vale tudo, de pisar na cabeça das pessoas. Por que acontece isso? Porque para algumas pessoas, ganhar a eleição é a profissão deles, é um meio de sobrevivência. Se vocês não ganham a eleição, como é que vão sobreviver? Tem gente que nunca trabalhou aí, como é que vai sobreviver? Então, a esperança é essa. É de ganhar a eleição para poder sobreviver, para ganhar um diferente de nós. Eu tenho minha profissão, eu acabando aqui, eu vou lá para o meu consultório, eu vou continuar vivendo da melhor maneira possível, sem problema nenhum, mas tem pessoas que vêem isso como um meio de sobrevivência. Então, aí, não poupam ninguém, quer pisar na cabeça das pessoas, haja visto que você vê que hoje são todos contra nós. Ninguém fala mal do outro. São quatro pré-candidatos, os três atacando essa administração. Por quê? Porque é uma administração honesta, uma administração transparente, uma administração competente, que nós temos várias obras, e eles não se conformam de estar inaugurando obras agora. E ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando para eles que o jogo termina aos 45 minutos do segundo tempo. E o mandato do Dr. Marcelo Lina termina dia 31 de dezembro. Então, é normal estar saindo essas obras, agora conquistando essas casas, que faz mais de 23 anos, que no mesmo conjunto habitacional, passou no Raquim da Barra, nesse tempo, passou quatro prefeitos, passou prefeitos, teve quatro anos de mandato, passou outro quatro anos, passou ex-prefeito que teve oito anos, e não conseguiu uma casa. Não conquistou uma casa. E moradia em São Raquim da Barra, todo mundo sabe que é um problema. Aluguel muito caro. Nós fomos lá, muito humildemente, conversar com o governador, pedir, implorar, e agora conquistando. Então, não adianta achar ruim, sapatear, querer vir me atacar. Não tem problema nenhum. Eu não estou preocupado com as próximas eleições, como eu sempre digo. Estou preocupado com as futuras gerações. Por isso que nós conquistamos a estação de tratamento de esgoto, conquistamos moradia, duas creches, fazia mais de 20 anos que não tinha, centros convivência do idoso, o BES da Lapa, é muita obra. Eu acho que eles ficam num tempo de crise desse, onde essa administração anda na contramão da crise, porque lá fora a gente vê, cidades vizinhas aqui, tem cidades que já tem setores que estão no escuro, que não estão pagando a CPFL. Tem cidades que estão com dois meses atrasados, de salário do funcionário da Santa Casa. Perigoso fechar a Santa Casa. Aqui está todo o salário em dia, nós não devemos um fornecedor, ainda estamos realizando obras, estamos inaugurando obras. Então, isso aí eu acho que causa um pouco de ciúmes, de inveja nas pessoas que querem atacar, mas quem entendeu sempre será a maioria. e aí não devemos ver. E aí